Olá a todos do canal Games Oficial, estamos voltando com o passo a passo da platina de Red Dead Redemption 1. Essa é uma série que mostra passo a passo como você pode chegar do primeiro ao último troféu fazendo todas as ações necessárias para a platina em Red Dead 1. Hoje o nosso primeiro passo, lembrando sempre que os passos estão na descrição para poder facilitar a sua navegação, diz respeito a fazer 8 missões de recompensa em Nuevo Paradiso, no México. Para o 100% do Red Dead Redemption 1, você precisa fazer 8 missões de recompensa no México, 8 missões de recompensa em New Austin, que nós já fizemos aqui nessa série, e 4 missões de recompensa em West Elizabeth, que nós faremos ainda nesse vídeo em um dos passos futuros ainda hoje. Pois bem, as missões de Bounty Hunting são aquelas missões de recompensa vivo ou morto, que você retira um cartaz, como a gente já tirou aqui em Escaleira, no México, e você aí tem a opção de pegar um alvo, pegar um bandido e trazê-lo vivo ou morto. Para o 100% do jogo, o fundamental é apenas uma coisa, fazer 8 desses cartazes com sucesso. Significa que você precisa trazer o cara vivo? Não. Significa que tem que trazer o cara morto? Não. Então, trazendo de uma das duas formas, vivo ou morto, e fazendo isso 8 vezes, você conseguirá este requisito para o 100%, que depois vai lhe ajudar na platina. Então, esse primeiro passo vai mostrar apenas uma missão de recompensa, mas saiba que você vai precisar voltar mais vezes. Pode fazer missões de recompensa partindo de outro lugar que não Escaleira? Pode. Eu fiz as minhas 8 saindo de Escaleira, mas você pode, por exemplo, pegar um cartaz de recompensa e chupa rosa. Desde que os cartazes de recompensa sejam retirados em Novo Paradiso, que é o México, que é essa região do sul aqui do mapa do Red Dead Doom, vai contar, e desde que, óbvio, você consiga completá-los com êxito. Ou seja, você traga o cara vivo ou traga o cara morto. Não morra no meio do caminho, você, o player, o John Marston, por exemplo. Então, jogue o jogo, traga vivo, traga morto, não importa, e repita isso 8 vezes. E importante também, caso você se perca na contagem de quantas missões de recompensa você já fez, é possível, no menu de pause e nas estatísticas, você indo em Score, ver a quantidade de recompensas que você já fez aqui em Novo Paradiso, que você já fez em New Austin, que deve estar contando como 8, se você está seguindo os vídeos da nossa série. E, principalmente depois, mais adiante nesse vídeo, quando a gente mostrar, também em West Elizabeth. A contagem é 8 Novo Paradiso, 8 New Austin e 4 West Elizabeth. Matei um pobre coitado ali, ele não era bandido. Perdi um pouquinho de honra. As missões aqui são muito simples. Você ataca a todos que estão em volta, pode, inclusive, matar o seu alvo. O seu alvo tem uma marcação distinta, ele tem um destaque na marcação, diferente dos outros inimigos. Coloca ele em um cavalo qualquer, de preferência o seu, e leva ele até a marcação amarela. Quando você está levando ele até a marcação amarela, se ele estiver vivo, alguns aliados desse inimigo, desse bandido, vão vir te atacar. Então, é bom ter cuidado quando você está voltando para não morrer. Por exemplo, trazer o cara vivo é um pouco mais difícil que trazer morto, mas você ganha também mais dinheiro. Então, a gente, nessa parte aqui, vai comprar algumas armas raras, as últimas do jogo. E eu recomendo que você, cara, se tiver a opção, tente trazer sempre o bandido vivo, para você ganhar um dinheiro maior. Aqui a gente está trazendo ele agora até a parte amarela. Lembrando que a gente vai mostrar só uma das missões de bounty hunting, mas você tem que fazer oito aqui no México. Então, repita, pode pegar a carta de recompensa aqui, chupa a rosa, pode pegar a escaleira, desde que faça oito no México, está dentro. Nas estatísticas em score você consegue ver como está o seu progresso. Completamos aqui. Esse foi o primeiro passo. Lembrando que a gente encerra aqui para o vídeo ficar mais dinâmico, mas você deve repetir isso mais sete vezes. Isso aí depois vai lhe ajudar no 100% do Red Dead Redemption 1. Segundo passo de hoje é terminar duas Stranger Tasks. E agora sim a gente vai para a nova região do jogo. Primeiro, aqui em Pacific Union Railroad, você vai ter essa marca roxa ali, que diz respeito à missão Lights, Camera, Action. É uma Stranger Task que a gente começou muito tempo atrás, e agora nessa marca roxa você vai terminar. Basicamente é só uma cutscene, é só assistir essa cutscene, mas você precisa assistir a cutscene para concluir de vez essa Stranger Task. Na sequência a gente vai para o norte, ali onde está aquele ponto de interrogação roxo, próximo de Blackwater, onde o mapa está marcando agora, que é uma cidade que a gente vai passar boa parte do vídeo de hoje ali, explorando. Lights, Camera, Action primeiro, depois a gente vai para o norte, ali em I Know You. Duas Stranger Tasks a serem completadas agora. Quando nós voltarmos no I Know You, eu gostaria de comentar uma situação a respeito do que está ali em cima. Troféu People Are Still Strange, já falo sobre isso. Primeiro vamos assistir a cutscene aqui do final de Lights, Camera, Action. Mr. McKinnon, o que você está fazendo aqui? Eu pensava que você estava fazendo uma companhia de filmes. Oh, Marston, como os fates me ameaçaram. Os museus cajolam e lamentam a minha natureza fúlida. A hubris, a hubris. A gente está com o melhor de nós. Eu tenho perdido tudo. Todo o último dinheiro que eu investi em esse estúdio está desaparecido. A produção foi deslizada pelo weather. O que o fãs do Pachcock caiu em amado com os cameramanos e foi embora para o Canadá. Fiquei você, os deuses de ruim o weather. E os corpos de fãs. Eu acho que vou ter que ir e fazer sonhos em outro lugar. Boa sorte Vai levar mais do que o Lach Para me impedir Estranger Tasks Então nesse momento Você vai ganhar esse troféu Por ter completado 15 Estranger Tasks Após essa cutscene Eu vou te ver de todo o mundo Diga-me seu nome Ou eu não vou ser responsável Por minhas ações Oh, mas você vai Você vai ser responsável Esse é um lugar ótimo Até a próxima, cabrinha Caramba, você Sim, muitos tem Concluídas essas duas Stranger Tasks O troféu é nosso Agora a gente vai para Blackwater Fazer uma Stranger Task lá Stranger Task 16 American Lobbies Bem do lado da missão principal Marcada pelo G Tem um ponto de interrogação ali Nós iremos fazer ela Detalhe importante É a primeira vez Que a gente vai para Blackwater E ao chegar em Blackwater A primeira vez Você ganha uma Safe House lá De graça Não precisa comprar A Safe House 10 Por isso eu coloquei ali Junto no terceiro passo Só para você saber Que essa Safe House 10 Se liberou automaticamente E de graça Hello there, sir Você parece um homem Que pode fazer um trabalho de um dia honesto Para um dia honesto Para um dia honesto Então parece que pode ser deceitçoso, amigo Perfeito Porque honestidade é, no meu negócio A polícia pior Eu trabalho para o nosso governador Nate Johns Isso faz sentido Agora, há certos indivíduos Que estes indivíduos Tem rumores sobre o Sr. Johns. Eu gostaria que você deixe um descanso para este vile gossopo e malingério. Eu acho que eu posso lidar com isso? Para o preço certo? Agora... Este indivíduo teve a fortaleza de ser fotográfico 享endo uma companhia bem inadequada. Foi visto com um buraco local. Take essas fotográficas para ele. Depois de você cuidar do negócio, me volta e eu vou pagar a recompensa para os seus serviços. Você está fazendo coisas grandes para o seu estado, meu amigo. Você deve estar orgulhoso. Bem simples aqui, a gente não vai nem cortar essa missão fazer direto. Você tem que levar essas fotografias para o oponente político dele. E basicamente isso aqui é muito simples porque o cara está ali atrás. Então assim, tudo marcado no mapa, como sempre. Você tem os pontos de interrogação roxos aqui. Mas não tem nenhuma dificuldade. Você vai ali atrás, leva as fotos e depois você vai ter que voltar para cá. Então é só um caminho de bate e volta bem pertinho que você pode fazer a pé. E vai dar tudo certo para completar o American Lobby. Uma das missões mais simples que envolve alguma outra atividade. Mas basta você caminhar de lá e depois voltar. E a missão vai ser concluída sem nenhuma dificuldade. E aí, cara. O que você acha do nosso governador, Nate Johns? Nate Johns? Por que, aquele não bom, louco, desculpado, desculpado, eu gostaria de ver ele com o pão. Por que você perguntou, amigo? Preciso ter certeza de que eu tinha o homem certo. Você gostaria de olhar um pouco de foto e você sair de um... Um lugar bom, se não tem muita desculpa... O que... Como eu estava dizendo, antes que eu estava tão desculpado, Nate Johns é um bom homem, bom homem e um melhor governador. E eu considero isso uma honra de chamá-lo meu amigo. Um cara bom homem. Isso é desculpado. Eu não acho que devemos estar assistindo nos negócios. Se você quiser cair no pão, você não vai passar em... Comenta-me, manchico... Se você quiser, cuidado! Eu não se for mais! A gente vai continuar com Stranger Tasks aqui em Blackwater Agora a gente vai pra Stranger Task 17 The Wronged Woman Também marcado aqui no mapa A gente vai abrir agora pra mostrar Se você tiver problema com o tempo Tente dormir pra avançar as horas Porque essas Stranger Tasks aparecem E tendem a aparecer em algumas horas específicas do dia Então se tiver algum tipo de problema E ela não aparecer ali pra você Um pouco mais à esquerda na entrada de Blackwater Tente dormir pra avançar as horas Aqui tá o ponto de interrogação A gente começa agora com ela Você parece meio que desculpa Você parece meio que desculpa Ele sempre foi tão divertido E a foda que eu era Fale por ele Mrs. Thornton Eu vou ver o que eu posso fazer Em Blackwater A gente vai ter que encontrar esse personagem Harold Está marcado no mapa Não se preocupe A gente vai pausar aqui e mostrar Sempre aquele círculo roxo Você vai lá pra dar sequência Essas acessões de teste Tem algumas etapas Eu vou ir falando No meio delas Pra poder Enfim Explicar exatamente o que fazer Desculpa Para mim Sabe a garota Nenhema Clara O que é? Ela era uma das traçadas Roura aqui Não Ela era uma servira Na casa E a única servira A gente que nós tiveram Era aquela garota Sara Ela riu Ela se divertiu A gente A gente Nesse Ela ajudou a criar Os filhos Você e ela tínhamos uma intimidade de uma forma. Não sei, senhor. Não sei o que você me acusou. Eu estou aqui para divertir as tais. Não sei. Expresso contra o meu personagem. Eu entendo que você quer manter isso quieto. Só me dê um pouco de dólares para que ela possa construir uma casa moderna para ela e a criança. Você é meu, senhor. Você é só um criminoso criminoso. Você acha que você pode me machucar ou me insultar sobre esse pepão? Você. Boa sorte. Não. Como? Você. Boa sorte. Depois do duelo você tem que usar essa opção do triângulo ali do loot para pegar o que tinha no corpo dele de dinheiro e agora você tem que voltar até a personagem com essa grana. Basicamente você volta até onde você estava. A gente vai mostrar aqui exatamente. Sempre marcado no mapa. Você vai até ali. Está o ponto de interrogação roxo. E entrega o dinheiro para continuar a quest. Ainda tem mais algumas etapas. Eu volto a falar aqui em breve. E aí, Clara. Olá, senhor. Eu tenho um pouco de dinheiro. Oh, você é muito gentil. Muito gentil. E como é Harold? Como é meu Harold? Não foi tão bem. Eu tenho medo que ele está morto. Morto? É aqui pertinho a última etapa da missão. Só que é só daqui a alguns dias. Então, se você quiser fazer de imediato. Eu fiz uma parte atrás da outra. Você pode dormir ali na sua casa de Blackwater para avançar as horas. Você vai ali no checkpoint. Salva o jogo algumas vezes. Para avançar as horas. E é do lado da capelinha. Aqui no cemitério. A próxima parte da missão do Wronged Woman. Olá, cara. Olá, meu amor. Oh, meu querido Harold. Eu não acredito que ele está morto. Eu sabia que o seu tempo de empolgando-se iria a morte de ele. A morte de ele. Oh, Harold Thornton, eu te esqueci. Eu ouviu o seu tempo de empolgando-se. Eu ouviu o seu tempo de empolgando-se. Eu ouviu o seu tempo de empolgando-se. Eu não posso compreender como estrangeiros podem ser tão frio. O mundo é um lugar de triste e terrível. O mundo é um lugar de triste e terrível. O passo 5 desse vídeo e desrespeitações de testes 18. The Prohibitionist. Isso aqui é do lado da nossa safe house. Está ali o ponto de interrogação. Você começa conversando com esse personagem. A quest também tem várias etapas. Você é um homem que pode se tornar como angelo. Se você apenas colocou o botão. Nós estamos campainando no Congresso. Nós vamos salvar essa nação de sua própria. Na terra da liberdade, que os homens devem ser liberados. Para viver soberbamente. Sem medo de que os perigos de bebê possam sobrecadá-los. Você gosta do que você ouve, senhor. Não particularmente. Você vai perder a nossa última liberdade, amigo. A liberdade de esquecer de nossos problemas. Você não tem problemas, amigo. Você tem todas as alegrias do céu aqui na terra se você apenas colocou a botão. Você não me conhece tão bem, amigo. Se você fizer, você saberia como moronicamente isso. Eu, Abner Foresight, não me medo de ser chamados moronicamente, senhor. Isso eu não confio. Bom dia, senhor. Você vai ser mandado agora para outro lugar de Blackwater. É bem aqui descendo a rua, mais para o sul. Tem esse círculo roxo aqui. E vai haver um personagem ali na frente com quem você vai conversar. Bem pertinho aqui dentro de Blackwater. Você consegue encontrar pelo mapa mesmo esse círculo. Dá para ir a pé de um ponto a outro. Não, não é, Nick. Realmente. Oi, senhor. Eu ouvi sobre você. Claro que você fez. Você é aquele chão que matou Bill Williamson no Brasil. Não, você me deu errado, amigo. Eu não. O chão que me disse tudo sobre você logo que você veio à cidade. A cidade? Isso é o que você chamou isso? O que acontece com o Césped? Você sabe... Eu vi você falando com aquele Céspedor-Forsight. Quem? O movimento de temperança, cara. O cara tentando colocar eu no Césped, né? Ah, sim. Interessante, cara. Esse é o Jeremias Somerset. O industrialista quer o Estado para a consumação pública pública. Para que ele possa fazer uma honra vendendo gins de gins pessoal. Os proprietários de bar como eu jogando na rua. Ah, meu coração pede para os três de vocês. Eu só não consigo saber qual eu não gosto mais. Você matou, Abner-Forsight. Eu vou fazer o certo por você. Você pode encontrar alguém de outro. Matou ele. Agora você vai ter uma opção aqui. Ou você mata aquele personagem que você falou primeiro na missão. Ou você o alerta. São duas opções. Eu escolhi matar. E se você o matar, você perde honra. Mas o detalhe aqui é o seguinte. Matando ele, os preços das propriedades do jogo vão se manter iguais ao que estão agora. Se você o alertar, as propriedades do jogo aumentam o preço. Assim como aumentam o preço dos itens de bares. Os itens vendidos em bares. Eu escolhi matar. A gente perdeu um pouquinho de honra. Mas a escolha é sua. Se você quiser alertá-lo do plano ali do outro personagem. Você simplesmente aperta a bolinha. Você perde honra fazendo isso que eu fiz. mas evita que algumas propriedades aqui aumentem de preço. Assim como itens de bares. Por isso eu tomei essa decisão. O chat também ajudou. Estava jogando ao vivo. O pessoal queria que eu matasse. Eu o matei. Mas enfim. A escolha é sua. Não falha a missão. Pelo contrário. As duas escolhas são aceitas para finalizar esse Stranger Task. Cada uma delas tem uma implicação diferente. Da próxima vez você faça seu próprio trabalho. Oh. Bem, sim. De qualquer forma... É uma recompensa. Você se sente livre para descanse suas sorrisas em minha salão qualquer tempo que você quiser. Eu poderia usar uma bebida. Sim. Sim, sim. 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 Agora sim, Stranger Task terminada. Nós iremos no passo 6 desse vídeo nocautear alguém no saloon de Blackwater. A gente vem nocauteando pessoas desde o início dessa série. Porque existe um troféu que nós ganharemos agora. Se você está seguindo os nossos vídeos você deve ganhar também agora esse troféu. De nocautear uma pessoa em cada um dos saloons do jogo. Esse é o último saloon que resta para a gente nocautear. A gente vai nocautear esse Felizardo aqui. Basta um. E o troféu vai cair logo na sequência. Essa parte que nós estamos aqui ainda conta como saloon. Apesar de ser na parte de fora ela tem essa cobertura. Então o jogo interpreta que conta. Tanto que o cara foi nocauteado aqui e o troféu vai pipocar agora. Se você está seguindo a nossa série o troféu deve ficar aí para você também. Se não, basta você ir no saloon os restantes do jogo e nocautear alguém na mão para ganhar esse troféu. A gente vem fazendo aqui na série sempre quando a gente está perto de algum lugar. E agora foi o último saloon e o troféu é nosso. No passo 7 desse vídeo a gente ainda aqui em Blackwater ainda aqui nesse saloon vai fazer o troféu High Holder e vai ganhar o último minigame do jogo que é Poker. Como é que você faz o High Holder? Você desce a sua safe house e vem aqui no Poker. Tem que ter no mínimo 3 na mesa. No mínimo 3. Você aperta a bolinha vai apostar 100 dólares aqui. E aí você vai botar All In quando chegar a sua vez. Depende de sorte. Se não tiver 3 na mesa se tiver menos você faz loading lá para a safe house. Se você não conseguir ganhar o troféu agora no All In faz loading de novo. É sorte. Chegou aqui, bota All In espero o que vai acontecer. O troféu tem que ir agora, tá galera? Isso aqui é um pouquinho de sorte mas não demora muito. Acho que eu demorei, sei lá, 20 minutos para o High Holder. O troféu High Holder pede para você ganhar 2 mil fichas ou mais em uma aposta do Poker. Isso pode ser feito facilmente aqui em Blackwater. Olha lá, o pote lá que as fichas estão em jogo tem 3 mil. Então se a gente ganhar e nós iremos ganhar a gente vai ganhar 3 mil. Não foi de primeira que eu fiz então eu tive que tentar várias vezes. Aqui é fácil em Blackwater porque as apostas são altas. Então se você botar All In e outras pessoas botarem All In sempre você vai ganhar mais de 2 mil. E aí é fácil de conseguir o troféu por causa disso. Em outras mesas as apostas são mais baixas. Ele tem um par de 7s. Par de 8. Nani! A gente chega com as cartas fortes ali e conseguimos a vitória. Troféu é nosso High Holder. Dois caras estouraram. O troféu vai vir para o que é a qualquer momento. Aí está ele. Basicamente então a ideia é essa. Aqui em Blackwater você salva o jogo ali em cima desce aqui vê se tem 3 pessoas se tiverem 3 você bota All In e espera você ganhar o jogo. Se não ganhar faz loading se tiver menos faz loading. O que a gente vai fazer agora seguindo aqui? Aproveitando que a gente está com muitas fichas a gente vai ganhar esse jogo de poker. Sobrou um x1 a gente contra um outro cara. A gente vai querer limpar todas as fichas dele. Para você vencer o poker no Red Dead 1 o que você quer é eliminar todos da mesa. Eu não sei jogar poker muito bem. Na transmissão vivo em que a gente estava jogando aqui eu tive a ajuda do Emerson Ursão e do teu tio maluco eu agradeço a eles que me deram algumas dicas. Mas basicamente assim a ideia é assim como foi a primeira parte do High Holder bota o win se você não conseguir faz loading para eliminar um cara. Claro que para ganhar no poker é interessante que você enfrente menos de 4. Então pega quando tiver 1 na mesa aqui e bota sempre o win para poder limpar ele. Uma hora você vai ganhar e você precisa ganhar no poker para poder vencer em todos os minigames do Red Dead 1. Isso é um requisito do 100%. Eu fiz junto com o High Holder mas não precisa ser. O High Holder é uma coisa. O High Holder é para você ganhar 2 mil fichas em uma aposta e ganhar no poker é eliminar todos os da mesa que é o que a gente fez agora. Bota o win contra um cara uma hora vai se você não conseguir vai fazendo loading e é de boa. Na sequência passo 8 é fazer 4 missões de recompensa em West Elizabeth. Lembra agora há pouco que a gente estava fazendo as 8 lá no México em Novo Paradiso? Pois bem já fizemos 8 em Novo Paradiso já fizemos 8 em New Austin agora a gente vai completar 4 em West Elizabeth e com isso esse requisito do 100% vai estar pronto. As missões de recompensa eu vou mostrar uma só aqui em West Elizabeth para você ver novamente partem dos cartazes de recompensa que são colocados e tem uma legenda de caveirinha aqui na cidade de Blackwater e você pode trazer o alvo como lá no México acontecia vivo ou morto tanto faz não importa desde que você não venha a falhar a missão não tem problema nenhum eu vou editar aqui a rota mas a gente vai atrás do cara ele vai estar bem no norte na parte do gelo nas montanhas e a ideia é a mesma você mata os alvos em volta dele pode trazer vivo pode trazer morto importante se você conseguir trazer vivo porque você ganha mais dinheiro e se você trazer vivo alguns aliados do cara vem na sua direção então você tem que tomar um pouco de cuidado assim para não morrer mas é bem de boa eu vou deixar fluir aqui o gameplay de uma das missões de recompensa lembrando que você tem que fazer 4 então repita esse processo outras 4 vezes pode trazer vivo ou não não importa mas tem que concluir com o êxito 4 missões de bounty hunting se você está em dúvida quantos fez vai no pause estatísticas e score lá no final dessa barra de score vai aparecer quantas você fez você precisa ter 4 em mais Elizabeth 8 em Novo Paradiso e 8 em New Austin 8 em Novo Paradiso 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 Come on! 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 On! Come on! Come-Pम! Come! Go! And here we go! But in here... The first one that says they have, It's a beautiful coin. So, don't worry! It does not remind you! Click the other one that says it happens! Passos, os 5 primeiros passos você consegue fazer O sexto não, não adianta Fazer os 5 primeiros e tentar comprar o tecido Porque não vai dar certo A menos que você já tenha completado a história Nós aqui no nosso guia ainda não Completamos, então não tem o que fazer, mas assim Só isso, de resto A gente consegue fazer os outros 5 de boa Lembrando que 2, então você já tem Eliminar os caras de poker, a gente fez isso hoje mais cedo Fazer a Stranger Test Light Scamera Action Também não fizemos E agora a gente vai seguir na ordem os Scraps Scrap 1, Scrap 2 e Scrap 5 O 6 a gente deixa pra mais adiante Com relação ao Scrap 1 Você vai vir aqui em Aurora Basin É lá em cima do mapa, em cima de Blackwater Perto de Tall Trees Onde o mapa indica Tall Trees Eu marquei ali, vocês vão ver que tem uma espécie de cabana E a gente vai ali Buscar o baú, não tem como errar tá galera Porque aqui é uma região bem deserta A única coisa importante, eu vou repetir isso algumas vezes aqui no nosso vídeo É cuidar, porque essa região aqui tem Ursos, tem onças, tem javalis Principalmente os Ursos são muito perigosos Eles podem te matar E se você morrer, o jogo volta pro seu último save Você pode perder alguma coisa importante que você tenha feito de progresso Se o jogo não salvou Dentro dessa cabana aqui você vai encontrar o baú Basta você interagir com ele, apertar Triângulo pra abrir O conteúdo que tem dentro dele Scrap 1 foi feito, ali embaixo aparece US Army Uniform Menu Entry Updated Ou seja, você fez um dos requisitos O primeiro foi feito Agora na sequência A gente vai vir aqui em Pacific Union Railroad Camp E fazer o jogo de queda de braço E aqui na esquerda, ali ó Arm Wrestling Como sempre, o Arm Wrestling requer que você faça Competição contra dois jogadores Se você quiser avançar o vídeo agora um pouquinho Se você acha chato eu repetir Eu vou deixar todo o minigame de queda de braço passar de novo Na parte passada eu já expliquei como funciona Mas hoje eu vou explicar de novo Se tem alguém chegando assim de paraquedas aqui, tá? Se alguém tá chegando e não viu a parte passada Eu vou explicar como é que funciona Você tem dois rounds Contra cada um desses dois oponentes aqui Quem ganhar os dois rounds primeiro É o vencedor É uma melhor de três Se você quiser avançar aí o vídeo Isso aqui vai seguir até o minuto mais ou menos 42, tá? Nesse minigamezinho aqui Você pode botar a aposta mínima Não importa Desde que você vença o jogo contra os dois oponentes ali E aí funciona apenas com o botão X É o único botão que você vai cuidar no seu controle Tem uma barra de força do John Marston ali na esquerda Essa barra de força você tem que medir Você vai ter que cuidar ela Pra ela não esvaziar Quando você aperta o X repetidas vezes Você tá fazendo força Como eu tô fazendo agora E aí a mão do John Marston avança Quando o oponente faz força Quando você tá sem força Você deve segurar o X Então aqui é uma coisa assim de Segurar e bater Segurar e bater Quando você tá querendo avançar Você aperta o X repetidas vezes Quando você tá querendo segurar Você segura o X Pra evitar que o oponente lhe vença Um detalhe importante Que eu comentei na última vez É você cuidar o punho Tanto do John Marston Quanto dos seus oponentes Então assim Eu vou falar aqui antes deles Deles colocarem a mão ali Mas você cuida que o punho deles vira Pra eles fazerem a força Às vezes o John Marston Vira o punho Como ele tá fazendo força Às vezes o oponente Vamos cuidar agora Primeiro o cara tá fazendo força Tá vendo ali que o punho dele tá virando Agora eu tô virando o punho do John Marston O cara ainda tá com o punho Em posição dominante Ali ó Ele tá fazendo força Tá quase nos ganhando John Marston virou o punho Tá vendo ali ó E ele virou de novo E eles ficam virando ó Cuida a mão deles Acho que é melhor explicar assim A mão Ó tá vendo que a mão do oponente vai virando Quando ela vira você tem que segurar Se você não segurar O cara vai avançar E quando você segura o X Você evita que ele avance né Ele fica na mesma posição Vencemos aqui o Clyde Beedle E falta nós vencermos agora O segundo oponente Pra terminar o minigame De Arm Wrestling aqui Que é mais um requisito Do Outfit Set E US Army Uniforme Depois vai faltar apenas A profissão de Nightwatch Aqui em Blackwater O cara tá estiloso E no bonezinho Aposta mínima Não importa Se quiser botar a aposta máxima Também não importa Novamente você vai cuidar Quando o cara tiver pra avançar Você segura o X Quando o John Marston Tiver em posição dominante Você aperta o X Na pit das vezes Pra você avançar com o seu braço E poder derrotá-lo Última vez O cara tá fazendo força A mão do John Marston tá virando Eu tento fazer força O cara segura Eu seguro ele Faço força agora Porque virou a mão do John Eu nem cuido a barra de força do John Geralmente eu vou pela mão deles Como é que tá Tá vendo que o cara tá em posição Agora o cara tá perdendo a posição A mão vai virando Isso é um indicativo De como tá o jogo de forças Aqui na queda de braço O cara tá quase ganhando Mas a gente segura o X Pra evitar que ele vença Ele venceu essa aqui A gente não perdeu, tá Aí é uma melhor de 3 Então a gente tem ainda mais uma rodada Isso aqui aconteceu Primeira vez que eu fui jogar queda de braço Lá no México O segundo cara me ganhou um round também E o segundo round sempre O último round O round decisivo Os caras parecem que cagam Os caras tipo Pô, era um Hulk E depois eles viram O doutor lá Que se transforma no Hulk Vira o Mark Rúfalo Os caras ficam bem fraquinhos A gente ganhou aqui O segundo round Necessário pra gente conseguir A vitória no Arm Wrestling Tivemos sucesso E essa arma em uniforme No entry updated Aparece na tela Significa que a gente completou Mais um scrap Mais um pedaço da roupa feito Aqui em Blackwater Você vai ter essa marcação Da estrela A estrela só aparece justamente De noite Ela indica a profissão de Nightwatch A profissão de Nightwatch muda Dependendo da quantidade de vezes Que você fizer A atividade muda A gente vai deixar ela rolando aqui A gente tem que seguir o cachorro Eu vou deixar ela rolando aqui, tá Mas basicamente Você tem que completar ela com êxito Não pode falhar Se completar com êxito Além de pegar um scrap Pra roupa US Army Uniforme Você também vai estar avançando No 100% do jogo Então um dos requisitos Por 100% é completar Todas as profissões Em todos os lugares Que elas aparecem Você vai estar fazendo isso Ao fazer aqui o Nightwatch Em Blackwater Vamos deixar fluir E eu volto no próximo passo Aqui do vídeo O que você tem? O que você tem? Ok, boy Let's go Fica, shot Ah! Lead the way, boy. What the hell are you doing? Let's go! Come on! Come on, Andy! What do you hear? What do you hear? How beautiful is this? I guess that's that. What do you hear? Well, thank you, Mr. Purdy. I will bring law and order to Blackwater. That's one thing in a matter. Thank you, kind! Let's go! 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 It's from the midw場. Let's go! Let's go! That way! Ou seja, eles não vão re-spawnar no jogo. Se você matar 19 búfalos, na próxima vez que você vier aqui vai ter apenas 1. E o troféu pede pra você matar os 20, então cuidado. Eu utilizei rifle porque eu achei uma forma mais segura de matá-los. Mas se você conseguir utilizar bombas como dinamites ou como uma arma mais potente, use. Por quê? Não é tão fácil de encontrar esses búfalos assim. E a cada vez que você mata alguns dos búfalos, eles deixam de aparecer nas próximas vezes. Eles sempre andarão em manada, eles sempre andarão juntos. Só que se você matar 18, a próxima vez vai aparecer só 2. E aí vai ser um pouco difícil de encontrar os dois, ou pode ser um pouco difícil de encontrar os dois. Então assim, tente matar os 20 de uma única vez. Isso provavelmente não vai dar certo se você utilizar armas. Se você quiser testar com bombas, quem sabe vale a pena. Eu não utilizei bomba por medo de acabar vacilando, me explodindo, me matando. Então eu usei armas. Eu não matei todos os búfalos. O troféu não caiu nesse momento, mas a gente vai mostrar aqui, vai editar e vai mostrar como é que o troféu caiu. Agora, a dica importante é... O troféu pede para exterminar todos os 20 búfalos que navegam aqui por Great Plants. Este é o troféu. Os que morrem não voltam. Como você vai saber quantos você matou? Simples demais, assim. Como tudo aqui nesse jogo, está registrado no pause. Você vem aqui, pause, estatísticas, MISC. Em MISC vai ter ali, ó. Búfalos killed. Eu matei 17 búfalos, então os 3 últimos ainda estarão aqui. Eu demorei alguns dias, então eu fui salvar o jogo, né, e deixei para depois. Mas esses búfalos estarão aqui e estarão andando juntos. Os 3 búfalos estarão juntos aqui em Great Plants. Eu demorei um pouco para encontrá-los, então eu precisei vir aqui várias, várias vezes. Como eu disse, eu salvei o jogo para vir outro dia e tal. Mas os búfalos remanescentes, no meu caso são 3, estarão aqui. Eu editei apenas para mostrar, né, e eles estão ali no fundo. Quando você matar os 3 últimos, você conseguirá o troféu. Uma dica que eu não utilizei na primeira parte. Você pode pegar e tirar a pele dos búfalos, isso vale bastante dinheiro. Não é importante para o troféu, o troféu não pede isso. Mas você pode conseguir ficar com bastante grana se você pegar essa pele e depois vendê-la, né. Basicamente é isso. Extermina os 20 búfalos. Acabe com eles, faça a extinção, né. O troféu será seu. Manifest Destiny. 20 búfalos pode ser um pouquinho complicado de encontrar, principalmente se você deixar escapar alguns na primeira manada. Quando você ver os 20, todos eles andando junto. Que fica bem fácil de identificar, né. Eu deixei 3 escapar e demorei um pouco de tempo. Mas aqui está o troféu nosso. Passo 14 do vídeo é completar o Treasure Hunter Rank 9. Ele está aqui em Beachers Hope. É próximo de Blackwater. Está marcado no mapa. Próximo de Broken Tree também. Nessa região, vocês veem ali que o meu ponteirinho está piscando. Então eu estou ali, ó. Bem acima de Beachers Hope. Agora a gente vai tirar o mapa que vocês vão ver. Ele está bem abaixo da árvore. Aqui não tem muito como errar. É um tesouro, então ele não fica marcado no mapa. Mas quando você chega próximo, você pode com o triângulo interagir no baú para completar o Treasure Hunter. Esse é o penúltimo. São 10 no total. Todos os desafios aqui do Rededon são 10 no total. Você vem aqui. Ele está atrás desse pequeno muro. E interage ali com as pedrinhas para poder abrir o baú e poder concluir esse tesouro. E interage ali com as pedrinhas para poder abrir o baú e poder abrir o baú e poder abrir o baú. Passo 15 é fazer o último Treasure Hunter. O Rank 10. Ele vai estar ali em cima, na região de Tall Trees, mas um pouco mais em cima. Necote Rock. Você vai ter que subir um pouco acima aqui, ó. Vai ter uma espécie de caverna ali na montanha. Você vai ter que escalar essa montanha e pegar o baú. Não tem muito como errar, tá? Onde eu marquei aqui é exatamente perfeito. Se você seguir essa rota, você consegue encontrar. Ao completar o Rank 10 do Treasure Hunter, você vai estar completando o desafio de Treasure Hunter. E ao completar qualquer desafio, fazer o Rank 10 de qualquer desafio, você ganha o troféu Frontiersman. Como esse é o primeiro desafio que a gente vai estar chegando até o Rank 10 e completando o Rank 10, é agora que vai cair esse troféu para nós. Aqui está aquela rota que eu tinha marcado. A gente vai subindo aqui essa montanha, né? E lá no topo dela vai ter uma caverna. Essa região é particularmente um pouco complicada porque tem muitos ursos, tem onças. Então cuidado para não morrer. Aqui na montanha eu nunca encontrei um urso. Então acho que aqui não tem grande risco assim. Mas na parte de baixo principalmente é bom cuidar porque se você morrer, você perde o seu progresso até o último save. É, se o jogo não salvou, né? Você perde o que você tinha feito. Aqui não tem muito erro. Abre o baú. E aí vai estar o Treasure Hunter. Não era do baú, achei que era ali. É aqui nas pedrinhas. O baú te dá um pouquinho de dinheiro, abre também ele, né? Abre para ganhar uma graninha. Aqui é o Treasure Hunter Rank 10. E com isso a gente vai pipocar o troféu Frontiersman. De completar qualquer desafio até o Rank 10. O Treasure Hunter é o primeiro que a gente tem essa façanha. Não existe mais Treasure Hunter nesse jogo. Passo 16 agora é continuar com os desafios de Survivalist. No Rank 7 de Survivalist, a gente ali na região de Tall Trees vai buscar essas plantas. Nós precisaremos de 10 Hummingbird Sages, que são essas plantas brancas. Detalhe, tá? Eu não vou mostrar as 10, eu vou mostrar algumas. Mas eu tive muito mais facilidade de encontrar as Hummingbird Sages na parte um pouco ao sul ali de Tall Trees, onde não tem neve. Como é agora? Onde a gente tá agora. Nessa parte onde não tem neve, eu encontrei elas com mais facilidade do que na neve, justamente. São 10 Hummingbird Sages que você precisa encontrar. Ficam aqui na região de Tall Trees, mas é melhor você ficar mais pro sul. Pelo menos eu achei mais fácil de encontrar. Como é que a gente faz? Geralmente daquele modo. Pega o cavalo, navega, cuida o minimapa. Quando aparecer uma planta, você desce, vê se é sua e pega. Sempre o Survivalist Map pode acelerar esse processo. Mas eu não uso o Survivalist Map porque eu acho que é mais tranquilo de fazer dessa maneira. Pra quem, por exemplo, tá jogando aí, tá vendo o Gui e não tem tanto dinheiro pra comprar um Survivalist Map. Sei lá, não quer comprar, etc. Você pode sim, simplesmente explorando, encontrar as plantas. Não é o fim do mundo, não demora muito. Você consegue dessa maneira, principalmente se vocês souberam de buscar, né? Na parte de neve tem, como essa aqui que é a última que a gente vai buscar. Mas na parte ao sul da parte de neve é mais tranquilo. Também em Tall Trees, mas um pouco mais ao sul é mais fácil de pegá-las. 10 Hummingbird 6, aqui foi a última. E o Desafio Survivalist Rank 7 foi completado. No passo 17, a gente vai seguir com o Desafio Survivalist agora com o Rank 8. Aqui em Great Plains é muito mais fácil até do que a Hummingbird 6, que não é difícil. Mas aqui é muito mais fácil. A gente vai ter que pegar 12 Prairie Poppies. Elas são plantas amarelas ali, um pouquinho altas. Não muito, mas um pouquinho altas. É fácil de identificar porque aqui em Great Plains tem basicamente dois tipos de plantas. Umas são as Prairie Poppies e as outras são as plantas que a gente vai ter que pegar no Rank 9 aqui do Survivalist. Então é bem de boa. Você vai ter que pegar 12 Prairie Pops e geralmente elas ficam uma do lado da outra. Vocês vão ver ali que no final eu não editei. Eu deixei sem cortes no final. Não agora, mas no finalzinho. E tem uma do lado da outra. Então você anda de cavalo. Tenta dar uma olhada, né? Se você encontra as plantas assim no visual. Se não, fica cuidando sempre o mini mapa. Porque o mini mapa indica na cor preta plantas. E quando for a planta amarela, você sabe que é a sua. Se você estiver aqui nessa região de Great Plains, né? Aqui mais uma. Elas são bem abundantes, cara. Aqui é bem de boa pra fazer. Não que a anterior não tenha sido fácil. Mas aqui é bem mais fácil. E a próxima é mais fácil ainda. Eu não tô... Não é propaganda enganosa, não. Cobra maldita. Me mordeu ali. Agora, ó. Eu vou deixar sem cortes aqui pra vocês verem como essas plantas meio que se multiplicam. A quantidade delas, cara. Aqui, ó. Pegamos uma praipop. Essa aqui foi a nossa praipop 11. Claro que eu editei, né? Não mostrei as 12 aqui. Até porque fica chato, né, cara? Mostrar as 12. E agora... A praipop última, que é justamente a 12. Aquela foi a 11, essa é a 12 e a gente terminou o desafio. Mas elas ficam assim, cara. Você vai encontrar uma do lado da outra. Se você andar de cavalo pra navegar mais rapidamente. Cuida o mini mapa. Na cor preta, as plantas são marcadas. O passo 18 do vídeo é fazer o desafio survival rank 9. Que é pra pegar essas plantas altas aí. As Golden Courants. Você precisa pegar 15. Elas também ficam em Great Plains. Mas como eu disse, cara. É ainda mais fácil do que as Praipops. Porque olha o tamanho do negócio, cara. O negócio parece uma árvore. Quando você vê essa planta alta e verde. Você sabe que é a Golden Courant que você quer. Então aqui você pode usar o mini mapa. Óbvio que pode. Mas é mais uma pegada visual. Vá andando em Great Plains assim. E viu essa planta alta. A cara já sabe que é a sua. Não tem erro aqui, sabe. Quando tiver esse mato aí. Mal cortado. Vamos dizer assim. Mal aparado. É a sua planta que você quer. A Golden Courant. Essa aqui é a última. Eu editei novamente, né. Tinha uns caras me perseguindo ali. Eu quase morrei aqui. Mas são 15 que você precisa pegar. Tudo aqui em Great Plains. Na mesma região das Praipops. 15. Bem de boa pra pegar. E terminar o survival rank 9. Pro survival rank 10. Que é o passo 19. A gente vai por partes, tá. Você vai ter que pegar 10 Violet Snow Drop. E depois duas de várias plantas. Duas plantas de vários tipos. Primeiro. Violet Snow Drops ficam em Tall Trees na parte da neve. Então não tem erro. Você vai ir andando com o cavalo lá como sempre. E você encontra no minimap essas marcações em preto como tem agora. Quando você encontrar essa ideia do cavalo. Essa planta é como tá marcada ali, ó. Ela é baixinha. E nessa cor meio roxa. Roxa? Roxa não existe. Roxa. E você vai ter que pegar 10 Violet Snow Drop. Eu já falo das duas de cada tipo, tá. Eu não quero colocar a carroça na frente dos bois. Então aqui você vai ter que pegar mais Violet Snow Drop. São 10 no total. Lembrando que se você pausar o jogo. Acessar o Journal. E no Journal acessar as informações do desafio survival. Você consegue ver quantas você já tem. O jogo pede pra você pegar essas plantas. Além das que você já possui, né. Então você vai ter que pegar essas plantas. E no Journal você consegue ver como é que tá o seu progresso. Quantas você já pegou. E quantas o jogo tá contando. As várias Snow Drops são desse tipo. Agora que entra a diversão. Depois de ter pegado as várias Snow Drops. Ainda no desafio do Survival Sonic 10. Você vai ter que pegar duas plantas de vários tipos. Tá vendo ali, ó. Prickly Peer. Desert Sage. Vários e vários e vários tipos. A gente vai fazer numa ordem que fique mais fácil pra você. Então a gente vai daqui onde a gente tá. Até o Sul. Até o México pra terminar lá. Primeiro nós vamos pegar duas Hummingbird Sages. Que é aquelas plantas que agora há pouco a gente tava pegando. Essas plantinhas brancas. Só duas. Você precisa fazer duas ainda no Rank 10. Rank 10 é bem cretino. Assim, ele pede pra fazer muitas coisas. Tem que fazer as 10, é. Vários e Snow Drop. Depois pegar duas de cada tipo. Hummingbird Sage tá aqui. Eu só vou mostrar uma de cada pra ser fácil. Mas fica ali nessa região de Tall Trees. Depois você vai precisar pegar duas Golden Currents. Também nessa região de Great Plains aqui. Essa planta verde, né. Essa planta que eu tava brincando agora há pouco. Parece uma árvore. São duas. Fácil de pegar. Aqui em Great Plains elas estarão. As próximas serão... Adivinha? Prairie Pops. Aquelas plantas amarelas. Que também ficam aqui em Great Plains. A gente vai mostrar elas aqui. Eu tenho mostrado uma de cada. Mas as Prairie Pops eu vou mostrar duas. Porque elas apareceram ali uma do lado da outra. Aqui em Great Plains. A gente tá voltando, né. A gente tá daqui indo pro sul. Porque fica mais fácil pra navegar. Prairie Pop. Lembrando que tirando as Violent Snow Drops. Você tem que pegar dez lá em Tall Trees. O resto é tudo na quantidade de duas. Depois de pegar duas Prairie Pops. Você vai pegar duas Wild Fever Fuel. As Wild Fever Fuel ficam um pouquinho mais longe. Não é nada desesperador. Você pode usar até o acampamento pra fazer viagens rápidas, tá. As Wild Fever Fuel ficam aqui, ó. Perto de McFarlane's Ranch. Então você vai ter que voltar um pouco mais pro sul. Aqui saindo dessa região de West Elizabeth. Duas apenas. Pra utilizar o acampamento pra fazer viagem rápida. Você marca no mapa um ponto, né. Que você quer viajar. Monta o acampamento com select. E depois seleciona um destino marcado. Aqui o Wild Fever Fuel. O jogo não avisa quando você tem duas. Apenas quando você vai pegar todas as que ele pediu, né. Duas Wild Fever Fuel. Na sequência a gente vai pegar duas Red Sages. Que ficam aqui na região de Rio Bravo. Quando você pegar todas, né. Dez Violet Snow Drop. As duas de cada. Aí o jogo só avisa. Só nesse ponto. Então é bom abrir o Journal de vez em quando. Se você se perder na contagem. Red Sage pega aqui em Rio Bravo. Nós iremos agora trazer as Desert Sages. Aqui em Gaptooth Ridge. Quase matei meu cavalo nesse pulo. E aqui embaixo vai ter ainda bem uma Desert Sage. Pelo menos valeu a pena, né. Essa região aqui é sempre complicada, cara. Porque por causa da verticalidade. Essas montanhazinhas. Essas quedinhas aqui. Qualquer coisa o cavalo já tá praticamente morrendo. Desert Sage é o que a gente tá buscando aqui e agora. Você não precisa decorar o nome das plantas. Todas elas estão marcadas no Journal. Como eu mostrei lá no iniciozinho. Quando a gente vai fazer esse Survival de Sank 10 aqui. Depois do Desert Sage. Agora a gente vai atrás das Prickly Peers. Aqui é no México. Então tem que descer um pouquinho mais. As Prickly Peers ficam nessa região próxima ali de Chupa Rosa. Você marca. E aqui estão elas. Uma plantinha que parece um cacto ali. Um... Né? Com os espinhos e tal. Essa planta é meio amarela e vermelha. Duas também você deve pegar. Bem próximo de Chupa Rosa. Você deve encontrá-las com facilidade. Na sequência é a penúltima. Você tem que pegar duas. Woolly Blue Curl. Em cima de Chupa Rosa fica mais fácil de pegar. Aqui no Hill del Toro. Próximo aqui um pouco. Entre Chupa Rosa e entre o trilho do trem. Ali você consegue mais facilmente, né? Aqui a gente tá bem no limite de Chupa Rosa. É uma planta azul. Essa aqui é fácil de identificar. Bem fácil de identificar mesmo. Quando a gente chegar perto vocês vão ver ali. A gente já pegou todas as plantas pra outros desafios, tá? Mas o jogo pede pra repetir. Por isso que a gente tá fazendo. Não é porque a gente quer. Aqui tá a planta. Ela é bem... Chama bastante atenção. A gente tá de noite mesmo assim, né? Ela é bem... Tem que ter um brilho ali e tal. Nessa cor azul. Woolly Blue Curl. Você tem que pegar duas. E por fim. Agora a gente vai atrás das duas últimas plantas. Que são as Butterfly Weeds. Que ficam na região de 10 coronas. Eu tive bastante dificuldade de fazer o desafio de survivalist. Pra pegar essas plantas Butterfly Weeds. Mas como aqui são duas. Foi bem tranquilo. Duas é pouco, né? Butterfly Weed coletada. Essa aqui era a última que me faltava. Com isso a gente vai terminar o survivalist Rank 10. Mais um desafio completado aqui no Red Dead 1. A gente continuará com desafios agora no passo 20. Com o desafio de Sharpshooter. O desafio de Sharpshooter Rank 7. Pede pra você matar 3 ursos com apenas um tiro. Detalhe. Como você faz isso? Você utiliza a arma correta. Primeiro você vai pra Tall Trees. Que é o local onde esses ursos estão. Cuidado, tá? Porque se você morrer no meio do desafio. Ele volta desde o início. O desafio Rank 7 de matar 3 ursos. Então se você matar um urso. Tente montar um acampamento e salvar o jogo. Aconteceu comigo várias e várias vezes. Porque os ursos te matam com duas patadas. Então é bem rápido pra você morrer. E se você morrer. Você tem que voltar desde o início. Matar o primeiro urso de novo. Segundo urso de novo. Recomeça a contagem. Primeiro. Você vai... Tá aqui em Tall Trees. Você vai pegar a arma semi-auto shotgun. E você ao ver o urso. Vai na cara e na coragem. Desce do cavalo. Espera ele vir. Com a semi-auto shotgun. Mira. Espera. Quando ele estiver bem pertinho. Liga o Dead Eye. Mira com a semi-auto na cabeça. E dá um tiro. Ele vai morrer. É só isso. Você não precisa nem tirar a pele pro desafio Sharpshooter. É só matar com um tiro. Esse é o desafio necessário. Eu vou tirar a pele aqui. Mas você não precisa. Se você tirar a pele. Você vai estar adiantando o trabalho pro troféu Beardly Legal. Que nós falaremos dele daqui a pouquinho. É o nosso próximo passo. No Beardly Legal você tem que matar e tirar a pele de 18 ursos. Então se você quiser tirar a pele aqui. Você vai estar adiantando o trabalho pro troféu. Recomendo você fazer isso. Mas pro desafio não precisa. Pro desafio é só matar. Se você tirar a pele. Você está trabalhando pro outro troféu que a gente vai fazer na sequência. De novo. Pegou a semi-auto shotgun. Deixa o urso vir. Quando ele estiver perto. Pode ser até mais perto do que isso. Só tanto que eu demorei pra tirar porque eu queria ele estar bem pertinho. Na cabeça um tiro ele cai. Tem que matar com um tiro. Quer tirar a pele? Pode tirar novamente. Você vai estar trabalhando pro troféu Beardly Legal. Que é o nosso próximo passo aqui. E lembrando. Se você morrer agora por exemplo. Começa a contagem do 1. Porque o jogo ele volta até o seu último loading. Até o seu último save. Até onde está o seu progresso. No seu último save. E aí enfim né. É bom salvar o jogo de vez em quando. Último urso aqui. Semi-auto shotgun de novo. Ele está vindo. Cuide pra ficar meio longe dele no início tá. Porque ele com duas patadas te mata. Aí quando você estiver no controle da situação. Ele pertinho. Dead Eye. Tiro na cabeça. 3 ursos mortos com apenas 1 tiro. Tire a pele pra trabalhar. Porque agora a gente vai falar desse troféu Beardly Legal. Passo 21 é fazer o troféu Beardly Legal. Aqui você vai ter que matar e tirar a pele de 18 ursos. Eles ficam nessa região. Aqui ao norte de Tall Trees. E o detalhe cara. Tente de vez em quando. Enquanto você está matando os ursos. Salvar o jogo. Porque se você tiver matado. Sei lá cara. 16 e morrer. O jogo vai voltar até a posição do seu último save. Sabe-se lá onde estava a contar. Se estava em 0. Se estava em 15. Não se sabe. Então tente salvar o jogo de vez em quando. Para manter o seu progresso ali. Quando você matar 18. O jogo vai te dar o troféu Beardly Legal. Você pode salvar. Pode avançar a hora. Pode sair daqui. Pode voltar. Mas o spawn dos ursos é bem tranquilo. Você não deve ter problema com isso. Passo 22 do vídeo. É fazer o desafio Sharpshooter Rank 8. Que pede para você tirar o chapéu de duas pessoas. E desarmar duas pessoas. Não precisam ser as mesmas pessoas. Vocês vão ver que eu dividi em quatro pessoas diferentes. Aqui eu estou no Rancho McFarlane. Pode ser em qualquer ponto do mapa. Mas eu tirei os dois chapéus no Rancho McFarlane. E eu achei mais fácil. Cuidado para não matar a pessoa. Cuidado para não atirar na cabeça. Tente salvar o jogo antes no Rancho McFarlane. Porque se você errar o tiro. Faça loading. Que você vai perder honra. Você eventualmente vai ser até perseguido pelas autoridades. Então salve o jogo. Para você não ter problema. Aqui eu fui no acampamento de bandido. Que a gente já completou todos. Mas eu fui no acampamento de bandido. Porque lá tem inimigos armados. E eu não perderia honra matando eles. Tirei a arma do primeiro. Agora eu vou desarmar o segundo. Virtualmente em qualquer lugar do jogo. Você pode fazer esse desafio. Em qualquer um. Eu tirei os chapéus no McFarlane Ranch. E desarmei inimigos no acampamento de bandido. Apenas porque lá tem inimigos. Eu não perderia honra. Passo 23 é fazer o desafio Sharpshooter Rank 9. Para esse desafio. Você vai precisar matar 6 animais selvagens. Sem recarregar. Ou trocar de arma. Então cuidado aqui. Primeiro. Se você ativar o Dedai. Quando o Dedai parar. A arma recarrega automático. Então você tem que matar os animais. Se quiser usar com o Dedai. Em um único uso do Dedai. Não pode usar em dois. Não dá certo. Eu vou atirar. E olha como é que eu faço. Eu vou dando toques no L2. Porque se o John Marston guardar a arma nas costas. Ela recarrega automático. Então é muito fácil isso aqui. Você vai matando pássaros. Qualquer animal. Eu estou no deserto. Próximo ali do Rancho McFarlane. E vai dando toques no L2. Para o John Marston não guardar a arma. Aí ele vai mirando. Você pode. Cara. Se você quiser ficar um ano assim. Você pode. Não é uma questão de tempo. A única questão é. Ele não pode guardar a arma nas costas. E não pode ser mais de um uso de Dedai. Se você usar Dedai. Eu nem usei Dedai. Só que assim. Pegue uma arma que tenha muita munição. Eu peguei um rifle. Que tem bastante munição no pente. E aí é bem fácil. Você tem que matar apenas seis. Mas vá dando toques no L2. Para ele não guardar a arma. Porque se guardar. Vai dar problema. Ele vai recarregar. Passo 24 do vídeo. É fazer o desafio Sharpshooter Rank 10. Para o Rank 10. Você vai precisar desarmar seis inimigos em sequência. Sem recarregar. Ou mudar de arma. Eu fiz isso aqui em Thieves Landing. No Saloon. Eu fui para trás do balcão. E mirei em uma pessoa. Quando você mira em uma pessoa. Todas sacam a arma. Salva o jogo antes de fazer isso. Para você poder voltar ao loading. Se algo der errado. E tente achar o Saloon. Com muitas pessoas dentro dele. Aqui. Um detalhe. O Dedai. Não vai contar. Como arma recarregada. Então se você quiser usar. Trinta Dedai. Pode. Lembra no troféu. No troféu. Não desculpa. No desafio passado. Em que não poderia usar Dedai. Mais de uma vez. Aqui pode. Você não pode recarregar a arma. Então evite dela ser guardada. Vá usando L2 de tempos em tempos. Mas pode usar quantos Dedai. Foram necessários. Outra dica fundamental. Se um inimigo foi desarmado. Pegou a arma de volta na mão. Você pode desarmar ele de novo. E conta de novo. Como desarme. Então o inimigo pega a arma. Você pode atirar nele de novo. O que importa é que você tire a arma da mão dele. Aqui ó. Tirei a arma da mão dele. A arma caiu. Ele pegou de novo a arma. E eu de novo vou desarmar. Então assim. Você pode. Sim. Atirar. No inimigo que está segurando uma arma que já tinha caído na mão. Use o Dedai. E use pistola. Com bastante munição. Você está vendo ali que eu tenho uma pistola que tem 15 tiros no pente. E vá apertando sempre o L2 para evitar que a arma seja guardada. Você tem que desarmar 6 inimigos em sequência. Sem recarregar ou mudar de arma. Pode usar quantos Dedai você quiser. Isso é diferente do sharpshooter anterior que nós estávamos fazendo. Terminado isso. Vá na safe house aqui. Salva o jogo. Fica tudo de boa. Passo 25 do vídeo. É fazer o desafio Master Hunter Rank 4. Para o Rank 4 você vai precisar matar. 3 armadilhos e 5 boars. Os boars são javalis. Então nessa região que o mapa estava mostrando ali agora. Próximo de Tall Trees. Você vai encontrar os javalis. Foi a região que eu achei mais fácil assim para matar os javalis. Você precisa matar 5. Os javalis são esses animais aqui. Você deve conhecer né. Do grupo lá do rei e leão. Timão e pumba lá galera. Você vai precisar matar 5. Eles andam em grupo. Cuidado porque eles podem te matar. É difícil mas eles podem te matar. Se eles tiverem uma cabeçada você perde bastante vida. Você precisa matar eles. Depois tira a pele. Tentou me dar a cabeçada mas errou. E aqui é só um exemplo tá galera. A gente não está mostrando os 5. Mas eles ficam nessa região aqui que o mapa ali mostrou. Foi aqui que eu os encontrei. Você mata. E tira a pele deles. São 5 javalis. 5 boars. Para esse Master Hunter Rank 4. Na sequência. A gente vai atrás de 3 armadilhos. Armadilhos são tatus. Eu não achei tão facilmente os armadilhos. Então assim um destaque. Um detalhe né. Enquanto a gente vai tirando a pele aqui dos javalis. Os armadilhos ficam próximos justamente da cidade de armadilho. Mas eu gostaria que vocês tivessem enorme cuidado. Depois a gente tirar a pele aqui dos javalis. Na questão de onde o mapa vai mostrar. Pode ser que não apareça para você ali. Mas eu vou dizer assim. Que para mim cara. Eu passei muito tempo buscando os armadilhos. Passei muito tempo buscando esses tatus. E eu encontrei apenas eles naquela região ali. E no horário que o jogo vai mostrar. Que é ali um pouco mais no final da tarde ali. Então assim cara. Os armadilhos são bem mais difíceis do que os javalis. Os javalis eu encontrei aqui mais facilmente. Na região de Tall Trees. É de boa para encontrá-los. Se você não souber quantos você matou. Sempre no journal você encontra o progresso parcial da missão. Mas agora. Os armadilhos ali ó cara. Perto de Twin Rocks e Chola Springs. Cuide para você vir aqui. Mais ou menos nesse horário. Como está agora. Assim claro. Final de tarde. E eles são animais muito pequenos. Então assim. Os tatus são pequenos cara. Olhe para o chão. Eu passei muito tempo também tentando mirar para encontrar eles. Eles andam em grupo. E você precisa matar apenas 13. Então é provável que se você prestar atenção. Você consiga matar os 13 de uma vez. Outro detalhe importante. Não use uma arma muito pesada. Não use uma shotgun por exemplo. Use um revólver. Mais leve. Porque se você usar uma arma muito pesada. Você vai explodir o tatu. E aí não vai dar certo. Você vai matar ele aqui. E depois você vai com o triângulo para interagir. Quando você fizer isso com os 3 tatus. Tendo já os 5 javalis. Você vai completar o desafio. Mas assim cara. Cuidado com a arma. E principalmente paciência. Porque os tatus eu demorei muito para encontrar. É perto de Armadilho. Nessa região ali. Perto de Twin Rocks. É onde eu tive mais sucesso. E nesse horário assim da tarde. Mas tome cuidado. Tenha paciência. E eles geralmente andam em bandos. Então vá olhando para o chão. Que você vai conseguir. Usando uma arma adequada. Também muito cuidado com isso. Master Hunter rank 5. Pede para você matar duas onças. Duas Cougars. Com faca. Também eu demorei bastante para encontrar onça. Mas eu encontrei ali a direita de Halfskeller Fork. Não sei se foi um bocado de sorte. Mas enfim. Fica a dica né. E a gente encontrou por sorte também. As duas onças uma atrás da outra. Vocês vão ver aqui. A gente está indo ali para a direita de Halfskeller Fork. Para matar na faca. Você pode tentar ativar o Dead Die. Pode tentar eventualmente tirar um pouco da vida da onça. Mas não é tão difícil tá. Não é tão difícil matar a onça na faca. Como vai ser por exemplo. Mais adiante a gente matar o urso na faca. Que vai ter um outro desafio. Aí é um pouquinho mais complicado. Chegamos aqui. Cholo Springs. Estamos ali na direita de Halfskeller Fork. Fica sempre sendo o cavalo tá. Até você encontrar a onça. Você não vai a pé. Porque a pé demora muito. Para navegar nessas regiões. Até porque você não sabe. Você vai encontrar a onça de primeira aqui. Eu demorei um bocado tá galera. Até encontrar as onças. Tive que explorar essa região aqui. E claro né. Explore toda a região. Não é só nesse ponto que aparece. É na região que elas ficam andando né. Ali tem a onça. Eu vou sair agora do cavalo. E cuide como é que eu faço cara. Cuide como é que eu faço. Eu dei um tiro nela na parte de trás. Com revólver. Na parte de trás. Para tirar a vida dela. Peguei a faca. Ela me tirou a vida. Com duas mordidas ela te mata tá. Com duas mordidas ela te mata. Cuidado. Cuidado. São duas que você tem que matar e tirar a pele. Vai apertando bolinha. Uma facada você mata. Se você der um tiro de revólver. Com uma facada você mata. Tira a pele. São duas. Tem outra onça ali ó. Eu tive sorte. Ó. Eu tô praticamente morto. Sorte que ela não me deu a segunda. A diferença do urso é que o urso te dá a segunda ali. Você não tem nem chance. Dá um tirinho atrás. Liga o Dead Eye pra ter certeza. Não pode dar na cabeça tá. Aqui você é na parte de trás. Matei ela na faca. A outra agora eu vou eliminar de qualquer jeito. Porque eu já fiz o necessário. Aqui em Journal. Eu fui no Challenge ali só pra confirmar. Eu tinha matado as duas na faca. Só que eu não tirei a pele. Por isso que o desafio ainda não foi completado. Eu só matei elas na faca. Isso tá certo. Só que eu não tirei a pele. Inclusive a dica vai aqui viu. Você não precisa fazer isso de uma vez. Se você matar as duas na faca e depois. Sei lá cara. Ah não quero. Quero fazer mais tarde. Pode. Não tem porquê tá. Se você morrer por exemplo aqui. Você perde o progresso. Porque a menos que você tenha salvado. Entre tirar a pele e matar na faca. O jogo vai voltar pro último save. Então só não pode morrer. Mas se você quiser. Ah cara. Sei lá. Quero fazer uma missão principal. Pode. As que você matou na faca ficam salvas. Duas de duas da faca. Você vai precisar matar duas pra tirar a pele depois. São duas coisas separadas. Duas onças. Você precisa matar a faca. Duas tirar a pele. Como uma coisa leva a outra. Você pode matar a faca e tirar a pele. Como eu fiz. Já fica tudo pronto né. Só ali pra explicar. Por que que o desafio não foi computado naquela hora. Porque eu tinha matado as duas na faca. Mas não tinha tirado a pele das duas. A última onça a gente matou de qualquer jeito. Pra poder sobreviver. Dá um tiro de revólver mais na bunda delas. Na parte de trás. Depois dá uma facada. Quando elas vierem pra cima. E cuidado pra não morrer. Porque você pode perder o progresso eventualmente. Master Hunter Rank 6. Aqui você vai precisar pegar 5 racuns. 5 skunks. E 5 foxes. Não é tão complicado tá. A maioria desses animais você encontra na região aqui. Que eu vou marcar agora no mapa. Que é ali na direita. O problema está com os skunks. Que são os animais que a gente conhece como gambá. Marca aqui em Beecher's Hope. Em Beecher's Hope eu consegui fazer. Todos os 5 racuns. E todas as 5 foxes. Que são as raposas. Vocês vão ver aqui como é que é a situação. Mas assim. Principalmente cuidado com os gambás. Se você ver um gambá. A cara mata logo. Pra tirar esse problema da cabeça. É 5, 5, 5. Os racuns são esses animais aqui cara. Que estão ali andando ó. Cara. Aqui em Beecher's Hope. É lotado. Pode ser de noite. Pode ser de dia. Não importa. Eles aparecem muito aqui. Eu não sei se meu jogo bugou. Mas eu começava a brincar assim com a galera. Eu até nem vou editar. Eu vou deixar correndo aqui. Pra vocês verem a quantidade de racuns que aparecem. Eu. Eu. Enquanto eu jogava. Eu comentei com a galera. Pô. Os caras tão invadindo aqui. É invasão a terra dos racuns cara. Que é muito racun. Você não precisa. Tipo. Ter muita atenção assim. Você vai andando aqui no mapa. Vocês vão ver. Vai ter um monte de racuns. Vai ter um monte. 5 racuns é pouco. Pra quantidade que eles aparecem. Então aqui em Beecher's Hope. Você pode ficar andando. Dia e noite. Até matar os 5 racuns. E as 5 foxes. As 5 raposas. O problema está nos gambás. Que eu demorei muito tempo pra conseguir. Errei o tiro aqui. Um tiro de pistola. Pra não explodir o animal. Esses são os racuns. Que a gente está matando. Você precisa de 5 deles. Eu não vou mostrar os 5. Mas eu vou mostrar. Mostrar 3 aqui. Sem cortes. Pra vocês verem como é. Assim. Não demora pra encontrar. Então. Eu tinha racuns. Só que o problema foi os gambás. Cara. Que são os skunks. E aí. Eu já falo sobre eles. A gente vai mostrar primeiro os racuns. As zaposas. Todos eles aqui em Beecher's Hope. Você pode andar nessa região. Tem uma fazenda aqui próximo. Pode ficar andando dentro da fazenda. As zaposas a gente matou de dentro da fazenda. E pode ser de dia. Pode ser de noite. Não importa cara. Esses animais aqui são cheios. Aqui. Cheios mesmo. A gente agora entrou aqui em Broken Tree. Se você quiser ir mirando assim. Ao chão. Como a mira do jogo. Pelo menos a minha né. É semi-automática. Ao ver um animal. A mira vai meio que centralizar. Ela vai ficar fixa. Então você consegue identificar se tem um animal ali próximo. Isso pode lhe ajudar né. Apesar desses animais assim. Eles serem bem fáceis de identificar né. Eles são na cor escura. Então quando eles andam no chão. Você consegue ver bem aqui. Quando eles passam né. Para você poder matar esses racons. São cinco. Eu mostrei três aqui tá. Mas você tem que matar cinco racons. E no journal você consegue ver. O seu progresso de quantos você matou. Agora a gente vai mostrar as raposas. Também aqui em Beachers Hope. Dentro da fazenda. Aqui a gente pulou o muro ali. Entrou dentro da fazenda. As raposas são um pouquinho mais difíceis direito que os racons tá. Mas não tão complicados quanto os gambás. Isso aqui são lobos. Não são as raposas. Eu matei eles aqui. Só para eles não incomodarem. Mas eles enfim. Não são raposos isso aqui. Vou até tirar a pele ali. Para confirmar. Aliás acho que até não é lobo. Isso aqui é coiote tá. Mas você pode. Como vocês estão vendo. Tá de dia. E eu fiquei a noite toda. Até o dia. Aqui andando na fazenda. Então você pode fazer isso. Não tem um horário específico. Vocês vão ver. Eu encontrei raposos de dia. Encontrei raposos de noite. É bem tranquilo. Você é lobo mesmo. Os lobos não me atacaram. Vocês vão ver novamente que eu tô deixando sem corte para poder mostrar né. Como são fáceis de identificar os animais aqui. As raposas. E como elas aparecem em grande quantidade. Os racons cara. Os racons é algo absurdo assim. Você vai ficar irritado com a quantidade que aparece. Porque é muito racon. É muito racon. Não aparece o que tem que aparecer. E só aparece racon. Gambá eu tive muito problema cara. Mas tem um lugar que eu consegui. A gente mostra aqui depois as raposas. Aqui tem a raposa. A raposa geralmente é essa cor aqui meio avermelhada ó. Você atira nela. Tenta atirar com uma arma conduzente também. Apesar da raposa ser um pouco mais resistente que o racoon. Você não quer destruir a raposa completamente. Dá um tirinho de pistola ali. Outra raposa passando. Já foram duas. São cinco no total. A gente não vai mostrar cinco. A gente vai mostrar três aqui. A gente tá em Beecher's Hope. Foi lá onde a gente completou todos os racons. E é onde a gente tá completando as raposas também. Bem de boa cara. Bem de boa esses dois animais. Lembre-se sempre de tirar a pele aqui deles. Quando você chega perto. Se o animal tá morto. Você não sabe muito bem onde é que tá. Fica um X no minimapa. Então você anda ali na região. Mais ou menos onde você abateu o animal. E cuida o X que vai identificar o animal morto. Aqui eu não tinha matado todos ainda as raposas. É Fox né. O nome em inglês você tem que buscar. Como o Red Dead não é traduzido é Fox. E continua andando. Eu tô dentro de Beecher's Hope. Passei a noite toda aqui. Agora tamo de dia. E os mesmos animais voltam a aparecer. Aqui raposa e racoon não se preocupam com a hora do dia. Aqui está ó. Mais uma raposa. Bem tranquilo realmente galera. Assim eu olhei pro lado ali porque as vezes elas andam em bando tá. Então é bom você dar uma olhadinha assim pro lado pro outro. Porque as vezes elas estão conjuntas. Vamos falar agora do que é difícil aqui nesse desafio. Que são os Skunks cara. Eu tentei demais encontrar Skunks. E um apenas eu encontrei aqui nessa região em que a gente tá. Mas assim um cara. Não faz o desafio. Então onde eu recomendo que você vá. Eu recomendo que você vá. Perto de Armadilho. Nessa região aqui do Hanging Rock. Vá mais a noite em Hanging Rock. E ali em Hanging Rock eu achei vários. Vários gambás. Se não me engano são três que eu achei ali. Se você não achar os cinco necessários. Saia de Hanging Rock. Salve o jogo. Sei lá. Feche o jogo. Vá pro menu e abra de novo. Mas cara. Hanging Rock é o local. Que você vai encontrar os gambás. Eu fiquei em Armadilho. Eu fiquei lá na fazenda. Onde eu achei os outros animais. Mas não tinha cara. Não achava nem a pau os gambás. Os outros lá. Os. Os. É. Raccoons. Tinha muito. Mas os skunks. Que são os gambás. Não tinha nenhum. Então assim. Aqui em Hanging Rock foi a minha solução. Foi tipo assim. Cara. Uma mina de ouro mesmo. Se você tiver contiguidade de encontrar o gambá. Pode ser que você tenha mais sorte do que eu. E consiga encontrá-lo na região em que a gente estava. Se você não estiver conseguindo. Vem aqui em Hanging Rock. Pra mim isso aqui funcionou perfeitamente. Cara. Vocês vão ver que apareceram três. Eu li essa. Essa dica de vir em Hanging Rock. Pra mim funcionou. Então você vem aqui em Hanging Rock. Fica circulando na pedra. Eles são bem pequenos. Os gambás tem essa mancha branca no corpo. Matamos um. Dois. E tem mais um andando. A gente vai matar o terceiro. A gente precisa matar. Aliás. São quatro. O que eu estou falando. Eles estão em muita quantidade. Quatro. Não esqueça de tirar a pele deles. Eu tinha matado um lá na fazenda. Então esses quatro me fecharam pro rank. Mas se você não tiver achado nenhum na fazenda. Por exemplo. Se tiver achado. Mata. Mas se não tiver achado nenhum na fazenda. Aí você. Sei lá. Salva o jogo. Lá ali em Armadilho. Volta aqui mais tarde. Deixa passar alguns dias. Mas aqui é o lugar. Cara. Aqui foi onde eu achei muito tranquilo. Os gambás. E com esses quatro aqui. A gente vai terminar. Agora. O Master Hunter rank 6. Iremos pro 7. Que foi bem chato. Cara. Os gambás foram muito chatos. Eu perdi assim. Praticamente uma hora. Eu acho cara. Tentando encontrar. Eles foram em várias regiões. Não. Achava. Horrível. Aqui em Hang Rock. Foi a minha pedra de salvação. E a gente conseguiu. Completado. Treasure Hunter rank 6. Passo 28 do vídeo. É fazer o Master Hunter rank 7. Tudo fica em Tall Trees. Assim como esse desafio anterior. Que a gente conseguiu encontrar boa parte dos animais no mesmo lugar. Não os gambás. Mas os outros sim. Aqui você encontra tudo em Tall Trees. Você precisa matar essas espécies de carneiro aqui. Que chamam Big Horns. E também precisa matar Elks. São dois animais que tem aqui. São muito fáceis de ser identificados. Os Elks são um pouquinho maiores. Assim. Parecem cervos. Os Elks. É. Um detalhe como sempre. Quando você está nessa região. Cuidem os ursos. Tá galera. Se você tiver matado. Por exemplo. Você tem que matar aqui. Cinco Elks. E cinco Big Horns. Se você tiver matado quatro de cada. E um urso te matar. Você perde todo o seu progresso. Se você não tiver salvado o jogo. Então no mínimo assim. Monte um acampamento. De vez em quando. Para salvar o seu progresso. Porque se o urso te matar. Já era. Tá. Os Big Horns. São essa espécie aí. De carneiro ali. Com chifre. Essas ovelinhas com chifre. E os Elks. São os animais um pouco maiores. Vou mostrar aqui. Alguns de cada. Tudo nessa região nevada. Aqui de Tall Trees. Você consegue identificar. Pelo olho mesmo. Então vai andando. Tá galera. Aqui é de boa. Não tem. Enfim. Uma outra forma. Que eu acho mais fácil. Que não tem muito. Não tem muito galho. Sabe. Só ficar andando aqui. Você encontra eles facilmente. São animais que tem bastante. Aqui nessa região mesmo. Ali é um Elk. Tanto que ele é um pouquinho maior. Ele parece um cervo. Parece uma rena do Papai Noel. Aí você desce. E lembra sempre. De tirar a pele deles. Tanto os Elks. Quanto os Big Horns. São bem fáceis aqui. De serem encontrados. Para esse Rank 7. De boa. O pior dos Ranks. Que a gente fez aqui. Que eu tive mais dificuldade. Acho que foram. Os Tatus. Os Armadilhos. No Rank 4. Os Skunks. Que são os Gambás. No Rank 6. E um pouco. Para encontrar as Onças lá. Aqui os Big Horns. De novo. Matamos o Big Horn. O Javali vai tentar dar a cabeçada. E conseguiu. Lembra que eu falei. Que o Javali pode matar. Não é fácil. De matar. Mas o Javali é meio perigoso. Matamos aqui um Big Horn. Ele matou nosso cavalo. O Javali canalha. Aqui a gente vai tirar agora. A pele. Do Big Horn. Desse carneiro. São 5 de cada galera. Eu estou editando aqui. Eu mostro uma boa quantidade. Apenas para exemplificar. Mais um Elk. Também nessa região da neve. Tall Trees. Olha como vocês estão vendo. Como enche o saco. Agora pensa se não fosse um Javali. Se fosse um Urso. Muito pior. Então assim. Tomei outra. Consegui tomar. Nossa. John Marson deu. Circo de Soleil ali. Então cuidado. Viu galera. Cuidado. Essa região é bem. Bem. Assim complicada. Tente montar o acampamento no Select. O seu Camp Fire. Que é o seu acampamento. E salve o jogo. Ou vá para uma cidade. Salvar o jogo. Enfim. Porque se você morrer aqui. Você perde tudo o que você fez. Até o último save. Eu tive problemas. Acho que não nesse desafio. Mas os Ursos lá. Várias vezes eu tomei. Aqui mais um Elk. Se você novamente se perder no seu progresso. Junto aos animais. Você pode ir no Pause. E em Journal. Encontrar quantos de cada você matou. Lembrando que para esses desafios. Sempre são a partir do desafio. Não adianta farmar animais antes. Não adianta matar 5 antes do desafio. Porque não vai contar. Próximo passo do nosso vídeo. Passo 29. Master Hunter. Rank 8. Pede para você matar um urso na faca. Como você vai fazer isso? Primeiro. Você vai pegar o Henry Repeater. Que é um rifle. Você já deve ter esse Henry Repeater. Você vai dar um tiro no urso. E depois vai dar outros tiros nele. Com a pistola Lemeth. Cuidado com a quantidade. Você vai dar esses tiros para amaciar ele. Para tirar vida. Você não quer matar. Mas você quer deixar ele com pouca vida. Para depois você matar na faca. Isso aqui é difícil. Eu morri algumas vezes tentando isso. Mas com o planejamento certo. Vai dar tudo certo. Dá tudo ok aqui. Vocês vão ver que não é nenhum bicho está de cabeça. Só que eu morri algumas vezes. Ali está o urso. Puxou o Henry Repeater. Desculpa. Deu o tiro com o Henry Repeater. Agora o Lemeth. O revolver. Olha ali. Um. Dois. Tenta não acertar na cabeça. Porque na cabeça o dano é um pouco maior. E desce. Cuidado agora que ele pode te matar. Puxa o laço. E amarra o urso. Segura o L2. Segura o L2. Não solta. Eu soltei aqui. Vou me dar mal. Ele não me matou por milagre. Duas patadas ele mata. Não solta. L2 para mirar. R2 para tirar o laço. E segura o L2. Segura o L2. Não solta o L2. Eu soltei de novo. Lembre-se de dar tiro antes. Sabe galera. Porque a parte da faca é a mais X. O urso estava meio bugado aqui. Esse é o urso que eu consegui. Por isso que eu deixei o vídeo. Mas ele estava meio bugado. Porque o certo é ele não vir para cima de você. Amarrou. Quando você estiver perto do urso. Você solta o L2. E ele não vai te bater. Ele vai fugir. Esse urso estava bugado. Porque ele ficava dando voltas na pedra. Ele não é para dar volta. Ele é só para fugir. E aí ele me bate. Por que ele me bate? Porque eu estou na frente dele. Aí o urso tem que bater. Porque senão ele vai atravessar o John Mark. Mas depois que você amarra o urso na corda. Ele fica meio tonto. Ele fica perdido. Só que tem que usar a corda. Não é por causa do tiro. É por causa da corda que ele fica assim perdido. Ele só está me batendo aqui. Porque ele estava passando na minha frente. Porque ele bugou na pedra. Geralmente o urso parte em disparada. E você tem que correr atrás dele. Ele dá as costas para você. E parte em disparada. Quando você tirar a pele aqui. O desafio vai estar completo. Mas lembre-se cara. Henry Repeater. Lemaitre Revolver. Dois tiros. Depois você amarra ele. E parte em disparada atrás. Porque ele vai fugir. Aqui de mim ele não fugiu. Só que ele me acertou algumas patadas. Porque ele estava meio bugado na pedra. Geralmente ele vai para longe. Você tem que ir atrás. Com a faca. Aí você mata o urso. Para completar esse desafio. Master Hunter Rank 9. É o passo 30 do nosso vídeo. Para o Rank 9. Você vai ter que matar um animal lendário. Chamado Khan. Em Oro del Diablo. Aqui é onde a gente está marcando no México. Muito diferente do Redé 2. Os animais lendários aqui são fáceis de serem mortos. Você chega na região. E quando você estiver perto do animal lendário. Ele vai ficar marcado como está ali. Está vendo ali. You have located the legendary jaguar Khan. Fica marcado no seu mini mapa. E também vem uma notificação no canto superior esquerdo. Os animais lendários também não são difíceis de matar. Não é como o jacaré gigante lá do Redé 2. Você dá alguns tiros e eles morrem. Geralmente cara. Dois, três tiros e eles morrem. Eu dei muitos tiros aqui. Porque eu estava com medo dos animais serem fortes. Só 30 tiros. Mas é bem de boa viu. Aqui você vê em Oro del Diablo. Uma comparação parecida ao seguinte. Aquelas missões secundárias. Stranger Tasks. Às vezes fica aquele círculo roxo grande. Quando a missão está sendo traqueada. Quando ela está sendo. Enfim. No GPS fica marcado. E quando você chega no círculo roxo. Fica um círculo menor. Marcando onde exatamente está a missão. É parecido com os animais lendários. Você vem aqui em Oro del Diablo. Vai ficar um pontinho marcado onde está o animal. Quando você chega perto dele. E o animal não é forte. Só mate de longe. Para ter certeza que você vai conseguir matar sem morrer. Passo 31 do vídeo. É fazer o Master Hunter Rank 10. Aqui são três animais lendários. O primeiro deles que a gente vai matar. Está aqui em Necote Rock. Esse animal de Necote Rock. Se chama Brumas. Você navega por aqui. Até encontrar o animal. Ele fica marcado no minimapa. Novamente com o ponto vermelho. Eu fiquei esperando aqui. Para ele vir um pouquinho mais para perto. Porque tinha uns outros animais. Lá tinha Javali. Tinha Lobo. Mas a minha ideia sempre era matar os animais lendários de longe. Eu só deixei ele se aproximar um pouco aqui. Porque eu não queria causar. Atirar no animal errado. E deixar de repente o animal lendário fugir. Aqui eu mirei nele. E ele está vindo em nossa direção. Todos os animais lendários não são muito fortes. Mas isso é óbvio. Não vai querer que eles te matem. Até uma coisa importante a te dizer aqui. Esse é o primeiro animal. Brumas fica aqui em Necote Rock. Perto de Tall Trees. No norte do mapa. Em cima de Blackwater. Na parte da neve. Que a gente já esteve tantas vezes. Um detalhe cara. Eu morri aqui nesse rank 10. Porque eu caí na água. E aí eu tive que fazer os três animais de novo. Então assim. Aquela coisa para os ursos. Que eu falava hoje mais cedo. Vale. Se você morrer aqui. Antes de ter completado os três animais. Você tem que voltar tudo de novo. Matar os três animais de novo. Eu tinha matado dois. Caí dentro da água. O John Mars não nada. Eu morri. Tive que matar os outros dois de novo. Para chegar no terceiro. Então tome cuidado assim. Se você matar um animal. Sei lá. Salve o jogo. Faça o acampamento. Salve o jogo. Não tem problema nenhum. Esse é o Brumas. Que fica novamente. Aqui em Necote Rock. Ande nessa região. Até você encontrar esse animal por aqui. Quando ele aparecer. Você aperta ali. Vai na marca vermelha. E mata ele. Próximo animal que a gente vai atrás. Agora. É um que se localiza. Aqui em cima. Aurora Basing. O nome desse animal lendário. É Lobo. Justamente ele é um lobo. Você chega ali. Vai estar a marcação vermelha. E não tem erro. Onde está a marcação. Onde está o animal. Três tiros. Ele morreu. Nem usei Dedai aqui. Você pega a pele dele. Vai faltar apenas mais um animal. De Master Hunter. Aqui para a gente matar. São três para o rank dez. E a gente já tinha matado um animal lendário lá no rank nove. Lembrando. O nove é só um animal. Aqui no dez são três. Agora a gente vai atrás do animal que chama Gordo. Em Stillwater Creek. Aqui é onde está marcado. Um pouquinho mais para cima ali. Stillwater Creek. O nome do animal é Gordo. É um pouco mais em cima. Na área pantanosa. Foi aqui que eu morri cara. Porque aqui tem muita água. Então tem que cuidar quando você está navegando. É ali onde ficou viu. Stillwater Creek. No final. Ali é um pouco mais para cima. E novamente. Você anda aqui até o jogo dar essa notificação. You have located the legendary Gordo. E aí no minimap vai estar marcado em vermelho. Basta você matar. Esse aqui é um Javali. Quatro tiros. Cinco. Não precisa estar com quatro. Geralmente todos eles morrem. Não sei o urso lá que eu dei muitos. Mas geralmente eles morrem com facilidade. Esse foi o passo 31. Nós completamos. Mas não esquece de tirar a pele. Só quando tirar a pele que conta aqui. O mais difícil foi feito. Todos os desafios do jogo nessa altura. Vão ter sido completados. Com o Master Hunter Ranked Deaths feitos. Se você seguiu a nossa série. Neste momento. Todos os desafios do jogo. Estarão completos. Eu coloquei um último passo aqui. Mas é apenas para chamar a atenção. Você não precisa fazer nada. Quando todos os desafios do jogo estiverem completos. Você vai ganhar a roupa chamada Legend of the West. É um outfit necessário também para a platina. É o outfit de número 8 aqui do nosso guia. Do nosso passo a passo. E ele já vai estar liberado. Você não precisa fazer nada. A não ser aquelas coisas que você já fez. Justamente de desafios. Então o que libera o Legend of the West. É justamente você fazer todos os desafios. Até o Rank 10. Existentes no Red Dead 1. Como a gente fez eles. Sem problema nenhum. A roupa está liberada. Quando você a equipa. Você tem aumento na sua capacidade de Dead Eye. Para equipar a roupa. Você precisa vir em uma safe house. Eu estou aqui na safe house de Thieves Landing. Aí está a nossa roupa. Estou passando aqui pelas roupas. A nossa roupa é a Legend of the West. E a gente equipou ela. Aí está ela. Essa é a roupa. Ela fica equipada. E nos dá uma melhoria no Dead Eye. Enquanto ela estiver sendo usada. Esse é o passo 32. Mas apenas para chamar a atenção. De que ao completar todos os desafios. Coisa que a gente fez aqui. A gente vai ganhar essa roupa. A Legend of the West. Pois bem. Por aqui também a gente fica. Agradecendo a quem nos acompanhou. Espero que esse vídeo tenha podido lhe ajudar. Espero que os próximos e os anteriores também. Espero que estejam gostando dessa série. E agradeço e desejo o apoio de todos. Fiquem bem. Muito obrigado. E até a próxima.